Beleza? Aqui que tá falando é Fabio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Dragon Ball aqui no meu canal. Naquele dia eu parei com a luta do Majin Vegeta contra o Fat Bull. Né? Aquela parte lá que o Vegeta se explode pra salvar a Terra. Hoje a gente vai pra próxima luta que é Goku em Super Saiyan 3 contra Fat Bull. Mas antes de começar o vídeo e eu tô fazendo aqui essa luta, deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Peraí, deixa eu só ver uma coisa. Que é Sincle e Batalha. Beleza? Vou pegar aqui o Goku em Super Saiyan 3. Meu oponente vai ser o Fat Bull. Agora o local. O local vai ser aqui na cidade do futuro. Ah pessoal, eu quero deixar um recado importante aqui nesse vídeo. Assim que eu terminar a saga Dragon Ball Z, eu vou pra saga Dragon Ball GT e não pra saga Super. Eu vou fazer assim. Primeiro eu tô fazendo aqui a saga Z, depois eu vou pra saga GT. Porque depois do Dragon Ball Z, todo mundo sabe que foi o Dragon Ball GT. Aí depois do Dragon Ball GT foi o Dragon Ball Super. Depois do Dragon Ball Super foi o Dragon Ball Hero. Que ainda tá sendo criado. Assim que eu terminar aqui a saga do Majin Buu, eu vou passar alguns dias sem postar vídeos de Power Rios. É porque eu vou estar aqui desbloqueando os personagens da saga GT. Mas sem mais demoras, vamos pra luta. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Beleza, derrotei o Fat Bull. Beleza, agora fazer a parte que o Fat Bull derrota o Goku em Super Saiyan 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Beleza, deu o teu Gotenks. Foi bem difícil, mas finalmente consegui. Mas bom pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.